Rogerinho! Eu sou o Claudinho. Ah, Claudinho. O Rogério tá viajando. Eu tô só passando. Ah, tem fofoca, né? Mamão 1, mamão 2 ou banana? Banana, banana. Banana, né? Madurinha. Conta, qual a fofoca? Ah, não viu não no zap o barraco que já rolou? Dei o barraco no casamento da Tuande. Por quê? Não convidou a pastora da igreja. Não convidou por quê? Porque eles não se suportam. Ah, normal, mas e aí? Aí eles se casaram só no civil. Caramba. Aí chegando lá a pastora fez um barraco dizendo que não valia. Porque nos sacerdotes... E aí? Eles não fizeram questão do religioso. Caraca. Eles só casaram no civil. Aí o pau quebrou lá. Aí ela chegou lá botando tudo abaixo. Se metendo dizendo que esse casamento não vale. Gente. Porque infinitualmente não funciona. É, querendo ou não. Chamando eles de falso. Dizendo que não convidaram. Do povo filmando tudo. Até o xerife da cidade se meteu. Não seria delegado? É, delegado. O homem lá chegou a dar um tiro pra cima. Que horror. Aí começaram a repreender. Gente, mas como assim dar tiro? É, esse pessoal aí gosta de arma. Ah, entendi. O pau torou lá. O pau não chega muito lá perto não. Que o negócio ainda tá fervendo lá. Depois eu tô olhando no whatsapp. Se eles não te bloquearam. Ah, certamente me bloquearam. Eu não dei o presente. Eu não dei o presente. Eu não dei o presente que ela queria. Você doou o negócio da lista de casamento que eles pediam? Não. Não dei. Ainda bem que não me convidou. Deu medo também. Porque pediram air fry. Aí queria air fry de cinco andares nesse forminho. A ideia era normal. Eles gifaram. Por uns petas. Porque casar nas costas do...